Rapaz, nós estamos fodidos mesmo, vocês viram alguém aí ver o vídeo do cadeirante carregando a tocha que caiu, o cadeirante carregando a tocha caiu e se apoiou com as pernas assim velho, dá pra ver claramente que o cara não é aleijado, então meu Deus do céu, eu não sei qual a doença desse pessoal, até o aleijado velho, os caras botam numa cadeira de rodas, tem que ser falso, até o aleijado é falso, é camuflada de mentira, tá ligado? Qual a dificuldade, porra, porra do aleijado lá de verdade naquela cadeira, mas não, até a porra do aleijado é falso nesse país, é pra enganar, até a porra do aleijado é pra enganar o povo. Nossa, tá muito escancarado velho, nossa que vergonha, cara velho, nossa velho, isso é inaceitável velho, será que não tinha um cadeirante velho, verdadeiro que os caras fazerem isso velho, pra honrar um cadeirante, deixar o cara ter os 10 segundos dele de fama, cara será, nossa bicho, nossa cara, que paia velho, meu Deus do céu, que país é esse?